Professores, vocês já devem ter escutado aquela famosa frase, não existe exercício condenado, existe o aluno condenado a exercício, o exercício errado, o aluno que não está apto para tal exercício, não é? Isso a gente deve levar em consideração para a população idosa. Muitos exercícios que a gente aplica para jovens, adultos, até crianças, faz movimento com adultos saudáveis, não se devem ser aplicados para idosos, porque devemos ter alguns cuidados, principalmente articulares de mobilidade, força e estabilidade. É o caso do desenvolvimento. Esse exercício, tipo como normal, bem forte, para promover a força muscular de leutóides, não se deve ser aplicado na terceira idade, por quê? Donaria, vem aqui um pouquinho, por favor. Vocês estão vendo, pessoal, fique atento, olha que sacada. No nosso curso, a gente ensina a variação para o idoso, o exercício de ombro. Lá, a gente pode observar com a nossa prática, nesses vários anos, que muitos idosos perdem essa mobilidade de ombro. Nesse exercício de desenvolvimento, entra a estabilidade, a mobilidade, o escapular, e a necessidade vai perdendo essa mobilidade de escápula. Então, é muito mais interessante, em vez de fazer um desenvolvimento de peso livre, bilateral, como bilateral, no caso, brincada, a gente faz um desenvolvimento fechado, uma bola. Isso, muito mais funcional para o idoso, para pegar o BGF e levar o BGF em cima da cabeça, do que comparando esse movimento. Vocês estão percebendo, pessoal, essa é a adaptação, não é só isso? Agora, você está percebendo esse treino, precisa fazer uma avaliação. Nós, professor, como eu disse, no nosso curso, a gente ensina a avaliar testes com aplicabilidade e funcionalidade, a gente aplica, intervém e prescreve. São testes que vão interferir diretamente na montagem de treino do idoso. Esse é o exercício que envolve força e resistência, mas trabalha toda a questão da coluna, da escapularidade. A gente está fazendo esse exercício, a gente gosta de priorizar isso, o maior número dos exercícios em pé. Porque, no caso, funcionalmente, o idoso, qualquer população, vai levar um prato, um jogo de prato no armário, vai pegar algo em cima da cabeça, ele está em pé, ele está aceitado. Esse é o movimento que a gente mostrou agora. A dona Elia está em casa e vai colocar um jogo de prato no armário. Isso. Por que, então, ele tem que fazer este movimento? O idoso não precisa fazer um desenvolvimento com altéris. Muito mais interessante fazer uma elevação frontal aqui, um movimento frontal fechadinho, com os dois braços simultaneamente. E não vai levantar o braço de uma vez, vai elevar o objeto simultâneo com os dois braços. Então, a gente adapta o exercício funcionalmente para o idoso. Então, essa é uma das dicas que a gente dá no nosso curso. São exercícios que, como eu disse, não são errados para o pessoal. A pessoa não necessita, o idoso não necessita. Muitos têm mobilidade desenvolvida, mas não têm uma funcionalidade, não transferem isso para o dia a dia. Então, a gente não tem necessidade de fazer um desenvolvimento com altéris, e sim com fechadinho. Tem dinheiro para ele? Eu adorei, porque esse aqui realmente incomoda fazer. Eu escuto... E aqui eu não escuto nada nenhum. Essa posição aqui, para a cabeça do útero aqui, com alta, de um jeito que se não tiver essa estabilidade, as outras articulações, a quadro clavicular, a externo clavicular vão, de algum modo, derromper a amplitude desse movimento. E nessa amplitude aqui, ocorre mais facilmente esse movimento para a terceira idade. Então, essa é uma dica que a gente dá, e muitas dúvidas, de pensar nisso, na funcionalidade do exercício para a terceira idade. Porque um jovem faz, um idoso deve fazer.